Natal é o mês da felicidade e prosperidade, é o mês de juntar família e amigos do peito e ainda os religiosos dizem que Natal é o mês de nascimento do menino Jesus Cristo. Nós, Record Digital, viemos aqui para juntos brincarmos, divertirmos e aproveitarmos, parabenizar e desejar felicitações de muita felicidade ao nosso povo angolano. Mas agora vai. Será que o Natal pode se adiar? Pode se adiar? Fique conosco. Bom dia. Qual é o nome? Natália Fundula. Natália, o que faz aqui? Olha, vai limpar o carro. Diga, Príncipe, o que é que estás a achar da Operação Resgate ter adiado o nosso Natal? Isso é muito mal. O que é que estás a achar da Operação Resgate ter adiado o Natal? Isso é muito mal, visto que dava muito bem para eles adiarem essa operação para o próximo ano. Visto que quando tomou sensação já estava na reta final. Sobre ter adiado o nosso Natal ainda não vi nada, mas da anterior, sobre as motas e tudo, já sim. Olha, segundo as nossas informações, eu digo que o Natal foi adiado porque o Papai Natal foi ao recurso. Muito engraçado essa pergunta. Mamã, o que é que estás a achar da Operação Resgate ter adiado o Natal? Eu acho melhor porque é mais controle nas ruas, mais calma. A diferença é eles adiarem essa situação que é para nós que temos um Natal mais unido e mais abrangente? Mas não foi adiado. Não adiou. Cada um faz o seu Natal, cada um vive como pode, não é? Sim. Segundo a justificação deles é que o Pai Natal foi ao recurso. Atenção, o recurso ainda é uma possibilidade, é uma possibilidade. Que o Pai Natal possa vir. É, 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 é uma possibilidade que o Natal possa vir. Papai Noel foi ao recurso, uma coisa parecida e vão acrescentar mais um mês, depois de dezembro vem mais um mês. Qual é a tua opinião? Pela quanto mais meses acrescentarem, melhor. Melhor. E sobre o Pai Natal ter ido ao recurso, é para, já era altura do Pai Natal ter o diploma do PHD. E ficando aí ao recurso pelo tempo que ele já é Pai Natal. Não, não é possível. O Pai Natal não pode ser adiado. Coitadas criancinhas, então. Então, acredito que eles podiam atenuar mais, porque existem muitas pessoas que vão tirar o seu pão nessa vida da rua. O que é que tu achas da Operação Resgate ter adiado o Natal? Ah, eu acho uma boa coisa, porque assim o nosso país vai crescer na organização. Sem o Natal? Ah, não. O que é que é o Natal? O que é que é o Natal? É o Natal. O Natal não é comida nem bebida, o Natal não são luzes, o Natal não é Pai Natal. O que é que é o Natal? Olha, o Natal para mim é um momento de muita confraternização, de amor, de felicidade, de desculpas. E é um momento de família. O Natal para mim é um momento muito importante, muito importante para o nascimento de Jesus Cristo. Olha, o Natal para mim é alegria. É uma festa grande em que nós comemoramos o Jesus. Um dia especial, é uma celebração especial com a família. Com os amigos também. Fica um dia feliz. Tem que celebrar a vida, tem que celebrar. E pá, também tem que celebrar presentes, comer muito. Natal é procurar o verdadeiro rei. Natal é adorar o verdadeiro rei. Natal é oferecer presentes ao verdadeiro rei, que é os nossos corações. E esse verdadeiro rei é Jesus Cristo. Feliz Natal a todas as famílias angolanas, particularmente a todos os bengalenses. Vamos controlar os excessos de bebida alcoólica, os excessos de felicidade, para que a gente tenha uma quadra natalícia extremamente linda, sem azares, sem pessoas no hospital por causa de acidentes, sem pessoas no hospital por causa dos excessos de bebidas alcoólicas. É Natal, é alegria e devemos aproveitar ao máximo e sermos, acima de tudo, felizes. Feliz Natal a todos. Que este dia seja comemorado com muita felicidade e amor. E, acima de tudo, reconheçamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Feliz Natal, Feliz Natal e próspero ano novo. Miguel, deixa então o Feliz Aniversário lá para casa, mas em Língua Nacional, Bundo. Amém do Pessoa. Feliz Natal a todo o pessoal. Estamos juntos. Acredito que o próximo ano será melhor. É necessário que nós nos demos as mãos. O tempo todo que ficamos separados, que a gente venha se unir, que esse Natal nos traga reflexão. Para de onde viemos, de onde estamos e de onde nós queremos ir. E que o próximo ano seja melhor para todo o mundo. Não só para o povo de Candela, para o povo em geral. A gente precisa disso. Precisa de algo melhor. Nós somos os melhores da França, porque o país é muito rico. Então, dê dinheiro para todo mundo, para todos viverem bem. A gente já não, a gente já não, a gente já não, a gente já não ganha isso, a gente já não ganha isso, a gente já não ganha isso, a gente já não ganha isso. Um palmo, uma salva de palmas. Deu fim, eu tenho uma salva de palmas. A Prinz, pega meu microfone e termina com uma música. Já são 23, sué que é fresh, vou direito para o boda. A Prinz, pega meu microfone e termina com uma música.